Não tô conseguindo puxar a câmera. Ó, Cus, não tô conseguindo fechar a tela do coisa. Fechei um pouco só. Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bom? Tá online? Tá ao vivo? Tô online, tá ao vivo. Olá, senhoras. Olá, senhoras. Estamos de volta. Gente, mas pobre é uma bênção, né? A gente faz aquele sacrifício pra poder sair de casa antiquinho, pra passear. E não é sacrifício de dinheiro, não. Porque as minhas passeias não gastam dinheiro. É sacrifício de ter que deixar a pessoa em casa, sozinha, pra viajar. Porque o velho não gosta de passear, não gosta de sair com nós, pro passeio. Aí nós fazemos o maior sacrifício pra deixar o velho em casa. Aí nós vai e viaja. Quando chega lá, só de castigo, nós fica tudo doente. Ficamos tudo com o piriri na viagem. Ô, meu Deus! Tivemos que voltar embora pra casa, dentro de rápido. Mas estamos aqui de volta. Bora lá trabalhar, né, gente? Por quê? Por quê trabalhar? Porque ninguém paga minhas contas. Sou eu mesma que pago minhas contas. E eu quero mostrar pra vocês hoje uma coisinha que eu fiz, ó. Um farelinho de isopor. Tá até meio úmido ainda, gente, ó. Esse farelinho de isopor, ó. Ficou bem fininho, ó. Ficou parecendo uma milharina, tá vendo? Ó. Dá pra ficar até mais fininho se eu quisesse. Mas não tive paciência, não. Porque eu tive que bater com aquele batedor de fazer suco, sabe? Pix. Porque com liquidificador não dá certo, tá, gente? Com liquidificador definitivamente não dá certo, tá bom? Porque o liquidificador, quando você vai bater, ele joga o negócio pra cima. Então tem que ser com aquele batedor de suco mix. Porque o batedor de suco mix, a embalagem dele é pequena, né? Aí você coloca o moedor em cima, a pecinha de bater, em cima do isopor e aperta e fica batendo ali com o isopor preso dentro do copo. Não dá pra ele expandir, fugir. Assim mesmo, alguns grãozinhos sobe pra cima e você tira. Eu tirava com o pincel ele de cima do batedor e tornava jogar pra baixo, tornava bater, tornava bater. Aí chegou uma hora que começou a voar pra cima os peleguinhos. Não tava batendo mais, tava tudo voando. Aí o que que eu fiz? Coloquei um tiquinho, 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 tiquinho de água. Mas bem pouquinho mesmo, porque se colocar muito ele boia. Aí coloquei bem pouquinho a água e bati. Aí ficou bem fininho, coloquei um pouco de corante pra ficar amarelinho assim. E eu fiz essas coisinhas aqui, ó. Esses pistilhinhos assim, mas tá feio desse jeito, mas quando colocar lá na flor ele fica assim, ó, juntinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo isso aqui, tá? Ó, isso daqui, gente, é barbante, tá? Sabe aquele barbante tradicional mesmo que você tem aí na sua casa, ó? Aí você vai distorcer ele pra ficar assim, é só a fibra, tá vendo? A fibrinha. Vai distorcer pra ficar só a fibra, tá? Ó. Bom? Certo? Peguei dois pedaços de barbante, bem fininho. Bem fininho não, bem pequeno. Aí eu vou dobrar ele assim ao meio, ó, pra ele ficar assim descabelado, ó. Bom? E vou pegar uma agulha de costura. Pra modo de eu costurar ele aqui um no outro pra ficar juntinho, tá bom? Se eu não achar a linha, pega o que é trem que eu achar aqui e enfio na agulha, porque eu sou dessas. Tudo pra mim é festa. Vou enfiar aqui essa linha nessa agulha, que por enquanto eu ainda tô enxergando os buracos da agulha, tá? Lembrando que a minha agulha tem um buraco de meio metro, mas tudo bem. Vamos dar um nole aqui na ponta da agulha. Ó, vamos lá. Aqui, gente, ó, eu não vou fazer isso aqui tudo não, ficou muito grande, então vou deixar esse pedaço aqui pra usar depois, ó. Aí você vem aqui bem no meio, ó, passa a linha aqui dentro, ó, pra fechar esse chumacinho de pistilho, certo? Depois você vai dando uns pontinhos aqui pelo meio, ó, pra que essa fibra fique bem certinha, ó, bem coladinha. Bom dia, Marlene Vecchio, tudo bom? Tem onze pessoas na live e tem sete likes. Ninguém tem dedo, ninguém tem dedo. Pronto. Costurei a bagacinha aqui, tá? Agora eu vou cortar essa parte aqui. E vou passar uma colinha nessa parte aqui pra ela não se perder, porque tudo se aproveita nesse Brasil, meu Deus. Falar em Brasil, hein? Ele, vem aqui hoje em São Paulo. Ele, o cara. Não vou falar mal nem bem, só vou falar que o cara tá vindo aqui pra Avenida Paulista. Corajoso, hein? Corajoso, hein? Que que é isso, hein? Ó, tá com medo não, hein? Ó. Ó, deixei aqui amarradinho, ó, pra não se perder essa chumacinha, tá? Porque se desamarrar, ele descapela tudo assim e some. Então, vamos lá? Aqui, ó, você vai abrir ele assim o máximo que você puder, tá bom? Abriu bem aberto, assim, deixa bem esponjoso, ó. Bem, bem, bem mesmo, assim, bem aberto, como se fosse um... Uma flor em aberto, tá vendo? Aí, tu vai pegar a colinha branca, ó, vai botar na palma de tua mão, assim, ó. Bota na palma da minha mão, porque a mão é minha. Eu boto onde eu quero. Nossa, Marlene, como você tá mal criada, ah, essa história de botar no pratinho, pega o pires. Rapaz, fora. Isso é pra dondoca, mulher bruta igual eu, é na palma da mão. É na palma da mão que eu quero ver. Então, vou botar batendo, é pra valer. Ó. Certo? Aí, você vai, marguia ele aqui dentro. Ó. E ele vai sair assim, gente, ó. Tudo cabeludinho. Opa aí, que belezinha, gente. Oi. Oi. Aí, bota no sol pra secar, viu, minha gente? Bota no sol pra secar. Se tu quiser fazer um desse daqui mais compridinho, assim, ó. Pra você usar em outras coisas, sabe, com menos cabelinho, faz assim, ó. Só pra colocar no meio de uma florzinha, você vem aqui, ó. Ó. Dependendo da flor, você usa só um pistilo assim, ó. Pode usar pra fazer acabamento, tá, gente? Bem bacana. Fibra de coco também dá certo, tá bom? É que eu não tenho fibra de coco aqui agora, nesse momento. Mas dá certo, tá bom? Se você não tem o barbantezinho aí, fibra de coco, linha de juta. Marilene, dá certo linha de pescar? Acho que não. Ó, gente. Olha que lindinho. Pra você pôr aí nos seus arranjosinho de flor, certo? Então, bora trabalhar? Vou limpar minha mão com esse pãinho aqui. Eu posso, porque eu tenho bastante. Ai, que meu tá atribuído hoje. Misericórdia, gente do céu. Me bate. Só porque foi passear, ficou com diarreia, Marilene. Você voltou assim, toda ousada. É, pra você ver. Deve ter saído todas as fezes que me deixavam enfesada. Vocês sabem que o derivado de fezes, do enfesado, vem do fezes, né? Quando você tá com o intestino preso, você fica cheio de fezes e você fica enfesado. Gente, vamos lá. Vamos parar de brincadeira, porque precisa trabalhar, né? Então, vamos lá, gente. Eu já fiz esse vídeo aqui, essa flor aqui em um vídeo. Eu vou fazer de novo, tá bom? Se tem gente que faz um vídeo, um tipo de vídeo só toda vez e só muda o jeito de gravar. E é o mesmo vídeo, mesmo vídeo, mesmo vídeo, mesmo vídeo, mesmo vídeo, mesmo vídeo. Aqui, pelo menos, eu ensinei um pistilo extra, né? Vamos lá. Gente, arrumei um cano grosso pra botar nessa lamparina, mas eu não tenho ele pra botar pra vender, não, tá? Eu só tenho esse pedacinho de cano grosso aqui, por causa que, ultimamente, eu tô trabalhando com muita queimação de pétala. E o pavio muito pequeno, pra render produção, ele não dá, tá, gente? O pavio muito pequeno, ele não rende produção. Então, eu tive que fazer um pavio, assim, mais robusto, né? Estive na casa da minha irmã Cida esse fim de semana, foi bem bacana, apesar de que eu fiquei meio adoentada lá, peguei uma virose. Mas, como eu sou bicho bruto, a virose não me derrubou muito, não. Fiquei ruim só um dia, no outro dia já fiquei boa, fiquei mais ou menos. Na viagem, eu sofri um pouquinho de dor de barriga na volta, mas fiquei inteira. Então, aqui, ó, você vai dobrar, principalmente, seu tecido fofinho, tá, minha gente, ó? Vai dobrar ele, prender, assim, com a agulha, ó, pra você cortar, tá bom? Pra ele não sumir muito, não deslizar, tá bom? Então, ó, aí você vai cortar, de preferência, gente, que você tenha uma tesoura boa, né? Porque se você não tiver uma tesoura boa, você vai sofrer um bocadinho pra cortar rodinha pra rodinha e tudo do mesmo tamanho, né? Então, seja forte, que você tenha uma tesoura boa. Visse? Vamos lá, vamos trabalhar, porque tristeza não paga dívida. Ele também não paga minha dívida, tá? Ele só vem aqui no Brasil, em São Paulo, mas não vai deixar dinheiro pra mim. Nem ele, nem ninguém vai deixar dinheiro pra mim. Tá precisando de uma linha. Cadê minhas linhas? Sumiu? Linha, gente? Por amor de Deus, cadê minhas linhas? Uma linha só, por favor. Uma linha só, por favor. Pelo amor de Deus, me dá uma linha, pelo amor de Deus, me dá uma linha por caridade, hein? Me dá uma linha, pelo amor de Deus, me dá uma linha por caridade, hein? Ó, gente, por falar nisso, aqui em São Paulo tá bem difícil da gente andar, viu, na rua. Porque a gente sai pra rua, a gente fica meio que... É... Como é que eu vou dizer? A gente fica meio chocado, sabe, de ver tanto... Aqui eu tô fazendo uma cruzeta aqui no meio, de linha, ó. Pra segurar esse tecido, pra ele não ficar dançando. E vocês perceberem que o meu círculo tá igual meu nariz? Mas não é por nada, gente. Até que eu corto direitinho, que o pano, ele tomba, ele é pesado. Aí fica tudo torto, ó. Mas não vou conseguir fazer melhor do que isso, não, tá? Se eu formar, vai estragar. Então, ó, eu vou dar uma distância, assim, ó. De um pro outro. E vou começar cortando, ó. Tá? Assim, ó. Deixa quase chegar onde você fez a cruzetinha. Ó. Tá? E eu já converso com vocês, tá? Quem tá chegando no meu canal agora, vai saber, compreender e entender. Que eu, quando eu faço live de ensinamento, eu faço live pra ensinar. E quando eu faço live só pra bater papo, é só pra bater papo. Depois que eu termino o vídeo, eu converso um bocadinho. Mas enquanto eu tô fazendo o vídeo, não. Se eu levantar os olhos para o celular aqui, e eu ver uma mensagem, lógico que eu vou atender, certo? Eu vou ler ela, porque eu não sou nem doida e nem nada. Mas eu não paro o que eu tô fazendo pra ficar puxando mensagem com o dedinho pra poder ler, não, tá? Vocês sabem disso. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí que eu respondo. Gente, esse tecido aqui vermelho... Quando ele queima as beiradinhas, ele fica escurinho, tá? As bordinhas. Isso é normal, porque o tecido claro também fica. Só que quando o tecido é claro, não fica tão claro. Quando o tecido é escuro, tipo marrom, tipo vermelho, tipo verde, as bordinhas ficam pretas, tá? Não é porque tá queimando demais e nem nada. Nossa, Marilene, mas sua lamparinha não tá deixando as bordinhas pretas. Não, é assim mesmo, tá bom? É porque o tecido é escuro, beleza? Belê, belê. Belê, belê. Olha. Aí você passa o fogo aqui, ó. Vai rodando o seu pincel aqui, ó. Isso aqui, gente, ó. É uma tampa de suco, ó. Peguei uma gota de cola quente, colei o lápis aqui. O véio pisou em cima dele, ó. Quebrou o lápis. Papai. Ô, papai. Aê, papai. Quebrou meu lápis. E aqui você vai colocar em cima, assim, ó. Com o lado direito virado pra baixo. E você vai girando o seu lápis enquanto você vai deixar a lamparina parada, ó. Lamparina parada e lápis rodando. Aí é um jeito mais certo de você fazer a coisa com mais rapidez. Não detenha o fogo muito tempo no mesmo lugar, tá bom? Ó, não detenha, tá? Deixa eu ligar minha cola quente aqui já. Já liguei, por sinal. Tá ligada. Eu vou usar um pistilo que já tá pronto, tá? Esse que eu fiz agora vai ficar pra próxima flor. Porque a gente tem que deixar secar bem primeiro. Porque senão ele amassa tudo ou descola tudo quando a gente vai usar, tá bom? Ó, não se preocupe que fica assim todo torto, ó. Porque essa flor é pra ficar assim mesmo, tá? Essa flor é a mesma flor que eu fiz outro dia, que eu dei o nome de flor Wilma. Tá bom? Só tô ensinando ela pra fazer ela hoje com um novo miolo. A outra que eu fiz no outro dia foi com miolo de cola quente. Achei muito trabalhoso, na verdade. E fede. Tá um fedorão dentro de casa, aquele negócio derretendo no fundo da colher. E a gente fica parecendo cracudo, derretendo pedra. Ó, aqui eu vou queimar todas, que eu acho que vai dar pra fazer pelo menos umas duas flores aqui. Essa flor rende muito, tá, gente? Ó. Quanto mais irregular ficar os queimadinhos... Boa tarde, Sebastiana. Terezinha, bom dia. Tá vendo, ó? Espichei o olho aqui bem na hora que chegou a mensagem. Aí eu consigo ler. Porque senão eu tenho que parar pra ficar procurando. Porque as conversas, elas não ficam na tela expostas pra mim, não. Elas aparecem e somem. Tá? Ó. Certo? Certo. Bora lá. E nós demos o pedirinho. Ué, eu já falei no comecinho do vídeo. Falou? Dei. Dei. Olha, aqui você vai pegar... Vai montar uma sobre a outra, assim, ó. Pouquinha cola, tá, gente? Só pra dar uma sujeirinha. Você pode optar por costurar também, tá? Só como vocês viram no começo do vídeo, a minha linha sumiu. Nem pedindo uma linha, pelo amor de Deus, não veio. Ninguém quis me dar uma linha. Me dar uma linha, pelo amor de Deus, me dar uma linha por caridade. E ninguém deu. Eu acho que não vai dar duas, duas flores como eu pensei, tá? Porque tem que ficar bem, bem volumosa, tá, gente? Isso aqui, ó. Uma camadinha bem grossa de frosinha. Se não der, nós corta mais. Depois, ó. Aqui, ó. Quando você colocar um em cima da outra aqui, como a cola que você colocou embaixo ainda vai estar quente, você faz isso, ó. Tem uma pessoa sem dedo na live. Tem uma pessoa... Não, agora tem duas. Tá todo mundo com o dedo agora. Ó. Gente, cadê aquela mulher lá do dislike? Tô com saudade dela, hein? Que que é isso, hein? Ó. Olha, gente, como fica. Bom dia, Arte Amélia. Sim, é marsala? Não, eu acho que isso é vermelho mesmo, tá? Eu não sei se é marsala. Eu acho que é vermelho mesmo. É que como eu nunca faço flor bem colorida, eu tô fazendo vontade de fazer umas flor colorida. Porque a maioria dos meus seguidores é da região do Nordeste, do lugar que gosta de bastante cor, né? E eu vou fazer um pouco de flor colorida esse mês, pra agradar o povo do Nordeste. Ó. Tá vendo como fica engraçadinho o miolo? Eu tava viajando, Rosemary Santos. Voltei agora, voltei ontem, tá? É que você não tá mais nos grupos, então você não fica sabendo das novidades. Aqui, ó, você coloca bem aqui no meio, dá um apertãozinho do lado, ó. E ela fica assim, gente, graciosíssima, ó. E aqui a gente coloca uma... Se você quiser fazer aquele negocinho que eu coloquei aqui, ó. Se você quiser colocar ele aqui, ó. Olha que charme, gente. Olha o charme da poderosa aqui, ó. Olha. Fala se não é linda, gente. Fala se não é magnífica. Olha aí. Essa flor, gente, ela cabe bem em tudo quanto é for coisa, sabe? Em broche, em cabelo, em... Em tudo. Ela cabe bem em todas as coisas. Eu vou queimar essas outras partes aqui, pra mim fazer mais uma. De qualquer jeito, ela tem que dar certo. Vai ter que dar mais uma flor aqui. Nem com a flor mais murchinha, mas vai ter que dar. Ué, no pé de rosa também. Tem uma rosa maior, outra menor, né? Essa daqui, ó. A lagarta comeu um lado. A lagarta comeu um lado, ou foi o gafanhoto, não sei. Sabe? Ó. O gafanhoto comeu um lado aqui, que acontece, né, gente? O gafanhoto come as flor, então. Né? Os gafanhoto comem. Vamos lá? Põe uma gotinha de cola. Tem que fazer um pouquinho rápido, tá? Que a gente precisa que essa parte aqui esteja quente. Quando for pra você terminar de fazer a flor, ela precisa tá quente ainda. Pra você fazer aquela fundinha pra encaixar o miolo, tá bom? Ó. Ai, coisa. Não balança, não. Nossa, tem aqui. Queimou que chegou a fritar, mas eu vou fazer assim mesmo. Não quero saber. Ó. Gente, lembrando que todas essas flores que eu fizer, que não for encomenda, tá? Preste atenção. Que não for encomenda, vai ter um grande sorteio no mês 12. Um grande sorteio no mês 12, só que assim. É um sorteio solidário, é o 13º da Marilene. Ok? Vai ser um sorteio. Cada número de sorteio vai ser vendido a 20 reais. E a pessoa vai comprar o sorteio. E vai ser sorteada pra ganhar a caixa com aproximadamente umas 50 ou 60 flores. Olha que bacana. E eu não vou deixar chegar até o mês de dezembro, dezembro, pra fazer, não. Acho que eu vou fazer lá pelo mês 11. Por que eu vou fazer pelo mês 11? Que aí, se você vende acessórios pra cabelo, você ganhar aquela caixa de flores, você vai poder montar bastante toalha. Toalha. Eu tô pensando em toalha. Misericórdia. Você vai poder montar bastante flor pra você vender no ano novo, não. No Natal. Então, eu vou fazer lá pro dia 20. Vamos marcar. Dia 20 do mês 11. Vai ser um grande sorteio. Então, ó. Vai juntando moeda aí. Economiza aí 20 reais pra você participar do grande sorteio de Marilene Ensina, tá bom? É o sorteio de décimo terceiro da vossa professora, tá bom? É aquele sorteio pra vossa professora comer o peru. E panetone. Tá bom, gente? Lembra aí que vocês vão ganhar umas flores bem bonitas. Eu vou fazer bastante flor. Tudo que eu fizer e que não vender, que tiver parado aqui, eu vou botar nessa caixa. É laço, é flor, é tudo. Ó, taquei aqui, ó. Não vou apertar muito no botão, não, pra não coisar. Tô apertando aqui do lado. Olha aí, gente. Duas florzinhas lindinhas, tá? Eu tô com um monte de pétalas. Olha o tanto, gente, que eu tingi. Ó, eu tingi esse monte de coisa aqui, ó, pra fazer folha, ó. Isso aqui ficou parecendo gente com vitíligo, ó. Tá vendo? Mas é uma folha que eu tingi. Aí vem aqui, selo, tá? Selo. Gente, se tiver alguma pergunta, faça que eu já vou responder já, tá? E, gente, o meu celular tá doido e tá apagando conversa do WhatsApp sem eu mandar, tá? Eu não sei por que carga d'água, mas tá apagando. Então, tem um bichinho de unha aqui em casa apagando minhas mensagens, sabe? Aí, se você fez alguma encomenda comigo de flores e coisa e tal e tá achando, nossa, Marilene esqueceu de mim, nunca mais respondeu minha mensagem, não entregou minhas flores. Entra em contato comigo, que é possível que a sua mensagem esteja sido apagada, tá bom? Esses dias atrás tinha uma moça que teve a mensagem apagada. Aí, quando eu postei o vídeo das minhas flores, a pronta entrega, ela falou assim, poxa vida, ela tá vendendo a pronta entrega e não entregou minhas flores? Pô, que negócio é esse? Aí, ela me ligou e eu fiquei feliz porque ela me ligou, aí eu já fiz o pedido dela e entreguei, ó. Fiz o pedido dela, entreguei e estamos bem, graças a Deus. Então, se você fez algum pedido comigo e tá triste aí porque eu não te atendi, não mandei as flores pra você, saiba que meu celular tá bugado. Tá doido, tá doido, tá doido, tá apagando tudo sozinho. Olha. É tanta configuraçãozinha que tem, gente, às vezes a gente até fez alguma configuração nele sem querer pra ele apagar a coisa e a gente não sabe, né? Vai saber, que é estranho, não faz as coisas sozinhas assim também, sem comando, né? Ele não é esprito? Não tem arma? Olha, gente, que coisa mais linda, gente. Olha pra isso. Olha que magnífico. Se você fazer duas, uma tiara com duas flores dessas assim, ó, você pode pôr assim também, ó, as folhas, as duas folhas pro outro lado. Olha que linda. Pega uma tiara de ferrinho, gente, corta um tecido verde no sentido enviesado. Corta assim, ó. O tecido tá esticado, tá assim, ó. Você vê onde é que tá a transversal dele, corta uma tirinha desse tamanzinho assim, ó. Ó. Corta assim, ó. Aí você dá uma desfiadinha na fita, tá? Aí você vai pegar a sua tiara, vou fazer uma simulação aqui, tá bom? Você vai pegar a sua tiara aqui, ó, e vai enrolar ela todinha com essa fitinha cabeludinha, ó. Tá vendo? Olha como fica bonitinho. Enrola todinha com essa fita. E depois você cola a sua flor em cima da tiara. Olha que linda e maravilhosa. Achei divina, divine. 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 Aí eu vou fazer dela também nessa cor, ó. Salmão. Esse tecido estampado. Esse tecido foi do último dia que eu fui lá no Bom Retiro, ó. Peguei ele na cor lilás. Não, nessa cor assim, âmbar. Nessa cor lilás e nesse azul. Olha que lindo esse azul. Aí eu tava falando pro Augusto agora há pouco, né? Que a moda, ela é engraçada, né? Você vê um negócio desse aqui, ó. Se uma mulher rica que tá na televisão ou coisa parecida, se ela postar, se ela sair num programa de TV ou coisa parecida com um treco desse pendurado no pescoço e ela falar que é moda, ai meu Deus do céu, no outro dia tá tudo que eu até for doido com um trem desse no pescoço. Agora nós que não tem fama, não tem nada, se nós sair com um trem desse no pescoço, nós é doida. Mas que fica bonita, fica. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. É, cortei o trem e fiz caca. Ui, botei a mão no fogo. Quero ver, vou fazer um colar aqui agora pra vocês verem como é que vai ficar bonito. Marilene, que colar é esse, Marilene? Ah, gente, deixa eu. É que a parte que tava emendada, que eu cortei o círculo fechado, do tamanho que tava, não dava pra moda pendurar no pescoço, mas assim, do jeito que tá agora, dá. Ó. Um colar, gente, olha aí, que bacana. Se nós faz, nós não é, nós não é nada, não é bonito, mas se nós, se uma pessoa rica faz um negócio desse, e sai por aí todo pomposo, ainda fala que é moda. Mas eu vou pendurar no meu pescoço, será que cabe na minha cabeça? Não é que coube? Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Vocês não ligam pra pia suja atrás de mim, não, tá? Ó. Não é que fica bonito, gente, ó. Só que ele tinha que ser mais comprido, né? Ó, pai. Aí. Aí. Pronto, virei. Agora eu vou ler os comentários, tá bom? Vamos lá. Janete Martins, bom dia. Edilma Araújo, bom dia, Marilene. Fátima, bom dia, Fátima. Bom dia, querida. Fátima Maria, vamos meter o dedo. Isso aí, Marilene Vesho. Oi, Mar... 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 Marlene, oi Marilene, bom dia. Luciana, bom dia. Deus abençoe o nosso dia. Bom feriado aí pra vocês todos, de 7 de setembro. Selma Oliveira, bom dia. Bom dia, Marilene. Bom dia, Tereza. Sebastiana, bom dia. Marsala, essa cor. Eu acho que é vermelho. Arte com Amélia, bom dia. Oi, amiga. Tá sumida, tava viajando. Erandi Maria, bom dia, Marilene. Muita paz e saúde em nome de Jesus. Eu recebo. Só viu agora, Eliane? Só viu agora? Que peninha de galinha. Terminou agora a live. Então é isso aí, minha gente. Que eu queria ensinar pra vocês hoje. Foi curta. 29 minutos. Não tô fazendo live muito comprida mais não, filho. Eu ia fazer mais uma, mas não vou fazer não. É que eu não moio esse negócio aqui junto com elas na live, sabe? Porque eu acho que é desnecessário. Você pode lixar. Sabe aquele ralinho de lixar pé cheio de rachadura? Pé de Maria Cesarina? Então. Pega o pé de Maria Cesarina. Aquele ralinho de lixar pé de Maria Cesarina. E rala ele. Rala o isopor. Quando você passar na rua que você vê um pedaço de isopor, ela vai lá e quebra um pedaço dele. Crec! Aí, aqueles isopor, sabe que os moleques travessos, pega ele, rala tudinho no meio da rua. Quando eles acham no meio da carçada. Então, pega ele, rala com o ralinho de lixar pé. Aí, tu vai ralar e vai fazer essa farinha aqui, ó. Você põe corante e deixa assim pra você fazer pistilo. Pra fazer esse raminho aqui que eu coloquei aqui. Olha que gracinha, gente. Que fica, olha. Olha que delicadinho, ó. Pistilinho lá na ponta, ó. Muito fofo, né? Você pode fazer também, ó. Miolinho, ó. Cadê? Ô, gente. Nós temos um lápis de olho aqui em casa, ó. Esse lápis de olho aqui que é assim, ó. Esse lápis de olho, Augusto usa ele pra fazer dele. Como é que descasca isso, Augusto? Tem que descascar aqui, ó. Tá vendo? Descasca e tira uma pontona desse negócio. Tá vendo? Nós usa ele pra fazer desenho. Nós usa ele pra um bocado de coisa. Eu uso pra arriscar coisa, né? Quando a ponta fica muito grande assim, eu enrolo de volta aqui um pedaço disso, ó. Ah, não vou enrolar, não. Aí, gente, vocês não sabem. Ontem eu tava trabalhando com a cola quente. E o bico da cola quente pegou nesse negócio aqui, derreteu. E virou aquela gosma preta em cima da mesa. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que que é isso? E quanto mais eu limpava, mais sujava a mesa. Virou aquela borra preta. E eu, o que que é isso? O que que é isso? O Augusto chamou o velho pra ver o que que era. Até que eu descobri que era o bico da cola quente que tinha pegado nesse lápis. Então, e agora nem sei onde é que eu tava mais. Você pode fazer um botão com aquele negócio ali também, ó. Você pode fazer assim, ó. Um botãozinho. Marilene, esse meinho da flor aqui não vai desfiar? Mas é, é, essa é a intenção, gente. Essa é a intenção. Que ele desfie mesmo. Então, você pode fazer um botãozinho, ó. É que aqui eu não tenho mais aquele fiapinho. Deixa eu ver se eu acho. Um fiapo. Deixar um fiapo pra fazer. Achei. Ah, gente. Eu achei, ó. Uma, uma, uma tiarinha de ferro. Pra mostrar pra vocês como é que faz a, a tiarinha forrada. Ó. Aqui, você desfia um fiapo aqui desse paninho, ó. Dessa tira. Deixa só assim, ó. Fiapo. Tá vendo? Ó. Vai, meu filho. Sai daí, hein. Amor de Deus. Que titica. Que titica que virou isso. Mergulha lá. Pronto. Ele sai assim, todo cabeludinho. E aqui, vai ter que limpar, né? Porque eu fiz titica. Pra fazer o meu olhinho, gente. Você vem aqui e faz um furinho aqui, ó. Faz um furinho aqui. Aí, tu introduz. introduz. Olha como é que eu tô fazendo, falando difícil hoje. Só porque foi passear. Misericórdia. Desumilde. Desumildei. Desumildei. Ó. Aí, você passa cola aqui, ó. E olha aí. Faz um botãozinho, gente, ó. Um botãozinho, ó. Aí, se você quiser colocar... Pistilinho nele, você põe. Se não, você põe só uma folhinha, assim, do lado. Pode fazer duas folhinhas pequenas. Ó. Duas folhinhas, hein? Ó. Que que é isso, hein? Ó. Tô fazendo, hein? Ó. Vocês tão aprendendo, hein? Ó. Tá aprendendo não, hein? Ó. Ó. Ô, gente, eu... Eu fico olhando, assim, né? As minhas sobrinhas, elas têm, assim... Elas não... A diferença de idade de mim para as minhas sobrinhas são pouca, né? Não é muito grande. E... E as minhas irmãs se casaram muito cedo e tal. Então, as minhas sobrinhas já têm filhos grandes, filhos adultos. Sabe? Filhos na faculdade, filhos casados. Então, é muito... Olha, quanto mais bagunçadinho for o meu botão, melhor, tá, gente? Aí, eu vou lá na casa das minhas sobrinhas. Eu não deixo de ficar com o tiquinho de invejinha, não, sabe? Vou falar... Vou ser sincera para vocês. Sabe por quê? Porque chegando lá, eu vejo os filhos delas já tudo criados. Tudo na faculdade. As meninas já... As minhas sobrinhas já com neto, gente. Tendo neto. E eu tive filho muito tarde. Estou começando agora. Me dá uma vontade, sabe? De já ter uma família grande. Porque eu sempre quis ter uma família grande para poder ter vários filhos e tal. Mas daqui a um dia eu vou ter uma família grande. Meu filho vai casar e vai me dar uns netos. Daqui a um dia, né, Augusto? Ainda concorda. Está quase casando. Misericórdia. Ela arrumou nem namorada. Não vi nada, não, gente. O que é isso? Vocês estão me difamando, tá? Oi, Mari. Mari, achei isopor grosso no lixo. Já estou ralando fininho para fazer esse pistilo. É maravilhoso, gente. Esse pistilo é divino. É tudo de bom. Fica parecendo pistilo de milharina, mas não é. Arlete, boa tarde. Para você e sua família também, um ótimo feriado. Muito obrigada, Arlete. Obrigada, amei. A gente está sempre inventando, né? Tem que inventar, né, fia? Se não inventar, o mundo engole a gente. Cleivane. Boa tarde. Elian Santos, só viu agora. Já li. Irene de Jesus Camarilo. Saludo desde Vendiga. Deus te benediga. É te vendigo ou benediga? É vendiga que se escreve? É sério? Eu sempre escrevi o benediga. Deus te benediga. Significa Deus te abençoe, não é? Buenas tardes desde a Espanha. Muitas graças, mui querita. Muitas graças. Então é isso aí, gente, que eu fiz hoje para vocês. Eu gostei demais. E eu quero... Acho que eu vou pôr ela na tiarinha para botar no meu cabelo. Eu tenho uma máscara vermelha, dessa cor. Aí eu vou botar uma máscara vermelha, um vestido preto. Vou botar essa flor do meu cabelo. Ixi, Marilene, você vai virar uma senhora de uma pomba. Problema de quem olhar. E eu não estou nem aí com a cor da chita. Segura aí que já vai. Que eu vou encapar a tiara para vocês verem, tá? Segure. 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 Segura aí. Gente, eu tenho um vestido preto que eu usei no meu casamento do civil. Vocês acreditam que ele ainda serve em mim? E serve e não fica feio, não, viu? Não fica assim, cara. Parecendo mulher morotó, não. Ele fica bonito em mim ainda. Porque existe mulher morango, mulher goiaba, mulher groselha, mulher melancia. E tem mulher morotó também. Sabe o que é morotó? E aqueles gongos que dá lá, gongo de palpôde, as lagartas de palpôde, que elas é todas cheias de cinturinha, gordinha, de cima e embaixo, redondinha. Ah, pois. Eu não sou mulher morotó não, viu? Eu sou mulher lombriga, barriga cheia de lombriga. Esse tecido aqui é bom pra encapar a tiara, porque ele não desfia. Eu acho que ele é uma espécie de um, sei lá o que, um T-way, uma coisa assim. Ó. Eu colo assim, pra mim, pra ela não desfiar. Aí, eu vou enrolando assim, ó. Na pontinha. Ó. E vou enrolar de fora a fora aqui na minha tiara. Eu amo tiara assim, pra mim. Porque o meu cabelo é daqueles cabelos revoltados, sabe? E se a tiara for muito fininha, muito, muito, muito molinha, ele joga ela longe. Meu cabelo, ele é terrível. É armado e perigoso. Aí, eu tenho que ter uma tiarinha de ferro, assim, que eu coloco ele de um lado da minha cabeça e do outro lado eu enfio, eu escondo ela dentro do meu cabelo, gente. Marilene, como é que você faz isso? Eu vou mostrar pra vocês e achar. Demora ainda. Aguenta aí que lá vai. Vou ensinar vocês a usar tiara no cabelo de chupé. Marilene, o que que é chupé? Chupé é feito uma moita, sabe aquelas moitas secas? Que você bota seca lá no meio do mato e ela fica aquela bola lá de foia seca em cima do chão. Então, meu cabelo é mais ou menos isso, é um chupé. Eu acho que essa tira não vai dar, acho que eu vou ter que pegar mais uma. Vamos lá. Gente, tem gente que faz esse trabalho aqui no tiara profissionalmente pra vender. Eu imagino que deve ficar com uma tendinite daquelas, porque dói o dedo, viu? Dói essa mão aqui, ó. Que tá segurando a tiara. É, vou ter que pegar outra assim. Droga. Só pra vocês verem como fica bonito, gente. E eu gosto desse tipo de flor pra adulto, é sério, eu gosto, eu acho bonito. Se a pessoa que, em questão, não gostar do vermelhão, eu gosto. Se a pessoa não gostar do vermelhão, ela pode usar um tom mais adequado, né? A cor que ela quiser. Aqui, eu vou deixar esse pedacinho aqui pra emendar a outra. Deixa eu cortar a outra tirinha. Olha como fica bonito, gente. Olha o acabamento. Tá vendo como fica bonito? Gente, fica desfocando assim. Eu não sei se é o celular que desfoca naturalmente ou se é a... Ou se é a internet que tá fraca. Porque eu tive que baixar a velocidade da minha internet, porque eu não tava dando conta de pagar. Fazer o quê, né, gente? Melhor ter a internet fraca porque não ter nada. Ou porque ficar endividada. Então, tá. Você emenda aqui, ó. Quando não der, ó. Emenda aqui. Tá vendo? E segue o negócio. Ó. Aí, na hora que você for pôr a flor, bota a flor bem aqui em cima pra tampar essa emenda, tá bom? Ó. Ó. A gente não gosta de cortar a tira, mas fazer com a tira grande também é ruim, tá? Então, quando a gente tem prática, a gente acostuma colocar a tira do mesmo tamazinho que a gente quer. Quando chegar aqui, ó. Tiver faltando um dedo e meio pra acabar, você começa a aplicar a cola na beiradinha da... Na tirinha. Aqui, aplica mais um pouquinho na beiradinha aqui, ó. Ó. Tá apertando assim. E aplica mais uma bolinha aqui. Tá? E deixa a emenda, gente, sempre tá a parte de cima aqui, ó. Marilene, a parte de cima, tem certeza? Tenho. Sabe por quê? Aqui embaixo ela vai entrar em atrito. Aí, você vem aqui, ó. Sela ela bonitinho. Aqui do lado de cá também, você sela ela bonitinho aqui. Pra ficar bem perfeitinho o acabamento aqui. Aqui eu vou cortar dois círculos. Pra eu fazer o acabamento, certo? E o velho já veio ver se eu terminei a live. Porque ele dá um tempo, assim, pra eu terminar a live. Se eu não termino, ele vem ver, pra brigar. Ligar com eu. Ó. É que eu já tinha terminado, mas eu inventei a roda, né? Se falar pra mim que a live tá curta, eu estico. Misericórdia. Depois eu falo que eu não quero live grande. É que eu gosto de ensinar, gente. Vocês não estão entendendo? Eu gosto. Ó. Primeiro eu boto o círculo aqui, tá bom? Coloco o círculo aqui. Assim, ó. Assim. O outro círculo eu vou colocar um tiquinho mais pra frente, beleza? Ó. Dá um espaço de um centímetro e meio, mais ou menos, de um para o outro. Aqui eu vou colocar esse botão que eu fiz, ó. Aqui na ponta. Botãozinho meia boca, mas é um botão. Aí aqui eu vou passar cola aqui, pra me colar a minha folha, minha flor. Vou botar ela assim, com a cara pra cá. Assim, desse jeito. E agora aqui, ó. Eu vou... Eu prefiro colocar as duas folhas pro mesmo lado, tá? Eu prefiro. Assim. Ui. Ai. Ui. Ui, ui, ui. Pronto. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. A minha tiara que vem e que passa no doce balanço, no caminho do mar. Olha. Agora eu vou virar a minha câmera para a minha persona. E vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar essa tiara no meu cabelo, escondendo a ponta da tiara dentro do meu chupé. Beleza? E esse negócio tá despencando. Fica quieta aí, ó. Ó. Essa parte aqui, ó. Maior. Tá sem a flor. Eu introduzo por dentro do meu cabelo. Tá? E a outra eu coloco aqui. E ó. Luz na passarela que lá vem ela. Olha aí. Vocês sentiu a firmeza? Porque eu comprei tinta hoje pra pintar, tá, gente? Tá pensando? Uhum. Ó. Viu como fica bonita? Não aparece a outra parte da tiara. E parece que você tá com a tiara presa aqui, certo? Olha que bonita que fica. Tá? Então, ó. Diz aí quem gostou. Como é que é? Onde você encontra esse lápis? Na perfumaria. Na perfumaria. Só que esse lápis aqui, gente, é aquele que você arranca o couro do olho, mas você não consegue passar ele no olho, tá? Eu uso ele pra muitas coisas, mas menos pra pintar o olho, porque ó, o bicho é duro. Ó. Ele não solta o tinta. Ele é ruim. Ele presta pra pintar desenho, pra fazer risco, de coisas, mas tem dele, da marca boa. É que esse daqui é do Marba, tá? Esse daqui é da... Dermatologicamente testado. Você pode passar no seu olho, que não vai dar problema, porque a tinta dele não vai sair mesmo no seu olho. Passar o quê? Passar no olho. Ó. Se eu passo na minha mão, ó, ele pega, tá vendo? Porque eu posso apertar forte. Cadê? Onde é que tá o risco? Cadê? Aqui, ó. Se eu passo na minha mão, ele pega, porque eu posso apertar forte. Mas se eu passo em cima do meu olho, mas nem que eu arrancar a cabeça, nem que eu arrancar o couro do meu olho. Não pega, ó. Ai. Tô doendo. Aí depois vai e fala que não... Um pedaço de isopor aqui, né? Remela não, viu gente? Isopor, ó. Depois vai e fala que não... É duro. Se lá não presta não, gente. Pra olho não presta não. Viu, gente? Como eu vou ficar bonita com essa minha flor? Gostei. Senti firmeza. Nem pensei que eu ia ganhar uma flor pro meu cabelo hoje, ó. Uh! E assim, gente. Quanto mais volume no cabelo, pra quem usa flor no cabelo, melhor. Então você coloca a flor no cabelo e, ó, levanta o chupé. Levanta o chupé, levanta o chupézão, ó. E sai assim a pampa, ó. Levanta o chupézão, ó. Uh! Tá bom, gente? Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Ateliê Maria Artes. Carmen, boa tarde. Irene de Jesus, boa tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pensava que era benediga. Gente, eu tô, ó. Fiz colar pro pescoço hoje. Fiz flor pro cabelo. Tô parecendo a Maria Mulambo. Misericórdia. Isopor na cara. Então é isso aí, minha gente. Ó, um grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus, tá? Eu acho que eu vou botar essa flor na capa da live. O que vocês acham? Ó. Bom, né? Então é isso aí, gente. Grande beijo no coração de vocês. Fique com Deus, ó. Gente, tá gorda. Gente, tá gorda. Tchau. Tchau.